Você se lembra do filme Náufrago com Tom Hanks? Uma das coisas que eu sempre me recordo desse filme é que quando o personagem principal, Chuck, volta para casa depois de quase cinco anos preso em uma ilha, eles contam para ele que uma equipe da NFL, o Houston Oilers, havia se mudado para o seu estado natal e se tornado o Tennessee Titans. Essa informação, essa mudança abrupta das coisas, deixa ele bastante surpreso. Se o náufrago que gosta de futebol voltasse para casa hoje, ele provavelmente passaria por uma situação parecida ou até mais maluca. Essa foi uma das janelas mais bombásticas dos últimos anos, que viu Lionel Messi sair do Barcelona, a equipe em que jogou a vida inteira rumo ao PSG e também Cristiano Ronaldo deixar a Juventus rumo ao Manchester United, onde ele foi bola de ouro pela primeira vez na carreira. Mas olha só, eu vi uma notícia essa semana que me deixou pensando que a gente pode ver uma situação na MMA para deixar o transfer deadline do futebol europeu com inveja. Isso, claro, sempre considerando as diferenças contratuais e estruturais entre o futebol e os esportes de combate. Um site especializado fez uma lista com os maiores pay-per-views da história do MMA e Conor McGregor respondeu em suas redes sociais. Ele disse, Antes de passar para o assunto propriamente dito, deixa eu só endereçar aqui dois erros. Primeiramente, o UFC 100, segundo fontes oficiais, vendeu sim mais do que McGregor contra Aldo. E segundo é que o McGregor realmente tem oito das dez maiores vendas da história, mas elas não estão ali do número um ao número oito, o que quer dizer que mesmo que em duas lutas ele chegue nesse top 10, ele só vai empurrar as demais posições abaixo. Ele não vai conseguir fechar o top 10 sozinho. Depois de tirar essas angústias fatuais do peito, eita nós, porque essa pode ser não só uma das grandes bombas do mercado do MMA, como também pode ajudar a formar a tempestade perfeita. Nate Diaz está apenas uma luta de completar seu atual vínculo com o Ultimate e está deixando claro para quem quiser ouvir que está doidinho para meter o pé e lutar boxe contra as celebridades. John Jones segue no maior chove e não molha da história, Habib Nurmagomedov está aposentado e não volta mais, aí sobra Jorge Masvidal como o maior vendedor de pay-per-view da organização. Só que ele mesmo já viu uma queda razoável nos números em sua última apresentação. Ele também vem de duas derrotas seguidas, tem 36 anos e ainda por cima andou criticando publicamente o pagamento dos lutadores. Você pode dizer que só o UFC tem bala na agulha para pagar o McGregor. E aí eu respondo que sim, é verdade, se a gente pensar em recuperar o gasto e ganhar muito em cima. Mas tem outras possibilidades aí. Por exemplo, se um belo ator da vida com a grana da bilionária Viacom consegue um orçamento de marketing para poder contratar McGregor, eles podem encarar essa vinda como um investimento, sem necessidade de retorno completo. Porque por mais que fossem trabalhar com margens mais estreitas do que o UFC, no caso de uma promoção com o astro irlandês, o belo ator pode justificar esse investimento com um ganho de popularidade, abertura de novos negócios e muito mais, que eles teriam que remar bastante para poder chegar, caso não pegasse esse atalho. E é mais também do que só o valor do contrato em si. O Bellator, por exemplo, pode oferecer a McGregor a chance de ter e trazer os seus próprios patrocinadores. Pode oferecê-lo também espaço publicitário dedicado e até fazer ações com o Hollywood, já que a Viacom CBS é dona de estúdios como a Paramount e a Miramax. E mais, a Showtime é do mesmo grupo e também é a casa do Bellator. O que quer dizer que dá para a organização oferecer aí uma dobradinha. Lute MMA quando quiser e boxe quando achar interessante. Lembrando que os irmãos Jake e Logan Paul estão sob contrato com a mesma plataforma. E olha só como o diabo é ardiloso, porque às vezes, para poder provocar o verdadeiro efeito dominó, essa transferência não precisa nem se concretizar, bastando apenas ter um contrato na mesa ou mesmo apenas existir a possibilidade. Ou seja, só de ter McGregor próximo de se tornar um free agent e com o mercado interessado e cada vez mais aberto a novas possibilidades, leia-se o nicho das lutas entre celebridades e atletas de MMA, o UFC pode se ver forçado a ceder em uma negociação com o irlandês. O UFC e Dana White, claro, não são bobos e nem tem pouco poder de barganha na mesa, mas a questão aí vai ser mesmo o timing e o encaixe, inclusive de quantas dessas grandes negociações vão acontecer simultaneamente. Mas não estranhe se McGregor pedir title shot garantido quando voltar, dezenas de milhões de dólares por luta em um novo contrato, liberdade para lutar boxe quando quiser, fatias maiores de pay-per-view, o envolvimento da WMI e AMG para colocá-lo em Hollywood e até mesmo a chance de trazer os seus próprios patrocinadores. Ações essas que poderiam forçar o UFC a fazer um verdadeiro contorcionismo institucional. No fim das contas, se você me perguntar, mas Lucas, essa tempestade do século vai mesmo acontecer? Eu te diria que a possibilidade não é alta e que é mais fácil acreditar que não. Mas há alguns anos, se você falasse para alguém que o Messi, usando a camisa 30, entraria no lugar do Neymar com a 10 em um jogo do PSG no campeonato francês, te perguntariam se você passou anos em uma ilha e está alucinado depois de conversar com uma bola de vôlei. Lembrando aos membros do canal que na noite de ontem aconteceu a live mensal dos membros, em que a gente conversou, bateu um papo com os wrestlers All-American e também fez o sorteio de 5 camisetas. Se você quer saber se você foi um dos contemplados, vá à aba Comunidade, lá tem um post com vídeo, você pode conferir a lista completa e se você foi um dos contemplados, deixe lá o seu e-mail que a gente entra em contato para fazer a entrega. Se você quer se tornar um wrestler All-American para participar das lives, concorrer às camisetas e ajudar o sexto round a continuar crescendo, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Também me diz aí nos comentários o que você acha dessa história toda. Você acha que tem chance do McGregor sair realmente do UFC? Ou se não, pelo menos ele vai conseguir cavar um baita contrato para ele e até para outros lutadores, pode ser, com essa história toda? Quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round nessa manhã de sexta-feira. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!